Queridos e quem é uma grande rei aqui, que é conhecida como uma escola das mulheres mais bonitas do carnaval E eu tô aqui, parei na boa, parei na boa, vou apresentar as meninas Eu já perguntei, mas eu esqueci o nome de todo mundo, qual é o seu nome? Raíssa Fernandes Raíssa o que? Fernandes Fernandes? Que é brasileira ou não? É brasileira Portugal? Opa, mentira, é sério? É de Portugal? Sim, Portugal Oh, Portugal, Raíssa é de Portugal, você é? Renata Renata, você? Nayara Nayara Renata também Renata também, você? Yara Ramos Quero saber o seguinte, vocês vão desfilar, obviamente, né? A gente vai, mas... A gente vai fazer uma graça É o que, o que? Não, fala aí, fala aí Mas é uma graça Por que? A gente vai? Tá bom, a gente vai? A gente vai Por que você quer? Só por que você quer? Por que não vão desfilar? O pessoal não quer deixar você desfilar? Não, sim Nada programado, mas vamos com você Então, porque eu vou ligar agora Peraí, eu vou ligar agora pro presidente da Grande Rio Então eu vou ligar agora Se você não puder, eu vou ligar agora pro presidente da Grande Rio Lá, nesse momento Peraí Liga agora Alô, seu Grande Rio Alô, seu Grande Rio Porra, as meninas querem desfilar Tu vai junto Beleza Liberado, liberado Você vai Raíssa, não brinque comigo Que eu estou... Olha que eu estou solteiro no carnaval Estou aí Você vai comigo, lindo Me deu bem Mas ainda não está Não, não está É mesmo, é Raíssa? É o namório Aí fraquece Quebrou a firma Acabou o carnaval Quero saber o seguinte Vocês, carnaval O pessoal Mulher bonita no carnaval Rola muito assédio Aquela coisa do E não é não, né? Vocês estão sendo muito assediadas no carnaval? Mas respeito é respeito, eu acho Sim, assediada Sim, mas respeito é... O pessoal respeita Respeita Respeita, está respeitando Mas o pessoal não tem medo Porque diz que os caras têm medo de mulher bonita Ah, não Estão sabendo respeitar Medo eles não têm, não Eles são ousados Mas a gente impõe respeito Então é isso aí Vai ter alguma festa depois aqui do negócio do desfile? Camarote do lençóis Dormir Partiu Camarote do lençóis Camarote do lençóis E a arinha dos after E a arinha dos after Então é isso galera Me dê bem, hein? Vou desfilar aqui na Grande Rio com elas Já desliguei pro seu Grande Rio O presidente Depois nós fomos para o Camarote dos Lençóis Oh, beleza Valeu Rio Corre pra Marcos Então manda Dá um grito aí pra galera Vai, vai Tchau 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 Tchau